O anúncio está lá, na página da internet da ONG inglesa Coolworth. O preço, 45 libras ou quase 150 reais por cerca de 2 mil metros quadrados. Ao lado do carrinho de supermercado, as opções de pagamento que pode ser feito com cartão de crédito. A ONG convida. Cada unidade que você compra garante a proteção da floresta ameaçada e ajuda na eliminação do gás carbônico. Pelo site é possível até escolher onde comprar a terra. Há links para a região do Parque Estadual Cristalino, em Mato Grosso, Madeira, em Rondônia e também florestas no Equador. Segundo a ONG, uma área equivalente a quase 15 mil campos de futebol já foi comprada. A ONG Coolworth foi alvo de investigação da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Um dos fundadores da organização é Johan Elias, um sueco que hoje presta consultoria ao primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown. Em entrevista à rede americana CNN, ele diz que comprou sozinho um pedaço da Amazônia do tamanho de Londres. E defende que outras pessoas façam o mesmo. Para este professor da Universidade de Brasília, a única forma de proteger a floresta é criar unidades de preservação administradas pelo governo. Na mão da iniciativa privada, não teremos floresta da Amazônia em pé. O presidente Lula criticou a interferência de outros países na Amazônia brasileira. O mundo precisa entender que a Amazônia brasileira tem dono. E o dono da Amazônia é o povo brasileiro.